A partida entre Tombense e Cruzeiro realizada no estádio João Lamego Neto e Patingão terminou empatada e em 0x0, né? O jogo foi válido pela fase semifinal do Campeonato Mineiro. Para garantir a vaga na final do torneio estadual, a Raposa precisa de mais um empate no jogo da volta. Balança! A primeira chance do jogo veio do Cruzeiro, com o zagueiro João Marcelo, que cabeceou após escanteio e fez o goleiro Felipe Garcia se esticar. O Tombense respondeu aos 12 minutos em cobrança de falta com Pedro Costa, que mandou para fora. Aos 20 minutos, Matheus Pereira bateu escanteio e Felipe Garcia foi no ângulo para evitar o gol da Raposa. Aos 33 minutos, o zagueiro cruzerense, que tinha cartão amarelo, fez falta dura em Rafinha. O árbitro Paulo César Zanovelli foi chamado para revisar o lance e aplicou o cartão vermelho ao camisa 5 da Raposa. Fim do primeiro tempo, 0x0. Na volta, com um jogador a menos, o Cruzeiro voltou pressionando o Tombense em cobranças de falta. Aos 12 minutos, escanteio na área do Tombense. Rafael Elias sobe, mas cabeceia para fora. Aos 34 minutos, Matheus Pereira trabalha com Romero pela direita. Ele cruza para Dineno na pequena área, mas Felipe Garcia sai do gol e fica com a bola. Na sequência, o Cruzeiro chega de novo com Dineno, que faz o passe para Matheus Pereira, que encontra Marlon livre na esquerda. Ele cruza rasteiro, Pedro Costa desvia e Felipe Garcia sai do gol para defender. Aos 39 minutos, outra expulsão para o time Celeste. Marlon recebe um cartão amarelo, reclama com o árbitro e fica fora da partida. Os jogadores reclamam, mas o árbitro segue o jogo. Aos 48 minutos, Sifuentes ganha pela direita e cruza para trás. Dineno faz o corta-luz e Vilauba chega batendo com perigo. Fim de jogo, 0 a 0 no Ipatingão. Uma partida atípica, marcada por expulsões e polêmicas na arbitragem. Com dois jogadores a menos, o Cruzeiro ainda manteve vantagem sobre o Tombense. No jogo de volta no Mineirão, o Cruzeiro basta empatar para garantir uma vaga na final. A gente já tem que melhorar inmediatamente, já hoje não pode acontecer uma situação como a que aconteceu. Eu sei que muitos vão falar do que foi o trabalho do árbitro, mas eu não gosto de falar do árbitro. Eu tenho que trabalhar com meus jogadores. O Tombense vai precisar de uma vitória por qualquer placar para avançar a decisão. Nesta segunda-feira, a Federação Mineira de Futebol deve definir a data e horário do jogo de volta. Rapaz, não é que o Rod ganhou a pizza, ele achou uns 3, 4 lances bons ali? Que o jogo foi ruim todo, né? Esse Zé Ivaldo chutou o microfone da emissora detentora dos direitos federativos, né? Federativos não, direito de transmissão federativo é outra coisa. Meteu a bicuda. Para que você? Que espírito de nervosismo é esse? Foi o que o Lacamont estava na coletiva lá acompanhando ele, sujeito muito sereno. Ele estava falando isso, tem inteligência emocional. Lembra que o treinador do Palmeiras fica fazendo esse gesto o tempo todo na beirada do campo para o jogador? Mostra aqui, diretor, como é que o treinador do Palmeiras fica, ó. Ele fala, cuca fresca. O Felipe é assim, o Felipe é cuca fresca. Felipe aqui, editorzão. Tem que ser cuca fresca, senão você faz besteira. Foi divulgado no fim da manhã desta segunda-feira que o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro será sábado, dia 16, às 4h30 da tarde. É, tá aí. Ainda repercutindo sobre o jogo do Cruzeiro ocorrido no fim de semana, um homem de 39 anos, olha o que ele fez, ele vai responder na justiça criminal por fazer voos rasantes com um drone sobre o patingão lotado. Não pode, né? A Gisele Ferreira vai trazer detalhes desse caso para a gente. Me conta aí, Gisele. Pois é, Nico, ontem você estava com a gente aqui assistindo o jogo ali do Cruzeiro e Tombense e por várias vezes, né, a gente viu o drone sobrevoar o estádio de patingão e, inclusive, em certo momento ali, o árbitro até sinalizou que ia interromper a partida caso o operador do drone não parasse com a operação do equipamento. E aí, o que aconteceu, Nico? A polícia conseguiu encontrar este homem de 39 anos, ele estava posicionado próximo à caixa d'água que tem ali no estádio e o que ele disse para a polícia é que não conhecia as regras para a operação de drone e que também o jogo estava no fim. Ô, Nico, enfim, né? A gente viu várias vezes desde o início do jogo este drone sobrevoando ali. Aí, ele foi levado para um posto da polícia militar, onde foi feito um boletim de ocorrência e ele se comprometeu, né, ele assinou o termo circunstanciado de ocorrência e ele se compromete a comparecer ao juizado especial quando for intimado, Nico. Agora, em relação às normas para a operação do drone, de acordo com o artigo 33 do decreto da lei das contravenções penais, né, pilotar a aeronave não tripulada sem estar devidamente licenciado pode gerar aí pena de prisão e pagamento de multa, Nico. Também está previsto no artigo 35 do mesmo decreto que praticar acrobacias ou fazer voos baixos, como a gente viu ali ontem, fora da área permitida, também pode gerar prisão e multa, Nico. Neste caso aí, ele não foi preso, mas deverá agora responder essa contravenção penal na justiça e também teve o drone apreendido, viu? Eu volto com você, Nico. É, a turma fazendo de tudo para ter uma imagem que não pode ter, né? E aí, em homenagem à turma do direito que gosta de assistir o Balan Geral, né, promotor Randal Bianchini, doutor Vinícius, Robinho, tem uma turma doida aí do jurídico aí, só fera, Elia Souto, Douglas Barbalho, Adilson Domiciano, Padilha, Rodrigo Lima, todo mundo aí que acompanha o Balan Geral do jurídico. Tem um texto lá que diz assim, ninguém se excusa cumprir a lei alegando não conhecer. Significa que a lei que está vigente no país, todo mundo tem que saber. Como que eu compro um drone e vou alegar isso? Ah, não, eu não sabia que não podia não. Não tem isso no Brasil não, fi. Tem não. E o drone rodou lá o jogo todo. Foi só no final, não. Esse foi um dos aborrecimentos, né? O outro foi o moço. Eu cumprimentei a turma aqui da Secretaria de Esporte, né? Achei o empatingão todo renovado, bacana, muito legal lá mesmo, né? É um serviço de atendimento ali, a imprensa muito bom, cabinário todo novo. Mas o moço do som aí, ó, seu som é bom, rapaz, mas você não pode deixar o som alto desse jeito, não? Na hora que a pessoa está falando no rádio e gravando os negócios na televisão? Ou sei que esse som alto que essas músicas ruim aí, ó? Ah! O trem ruim que aconteceu lá, um grupo de torcedores do Cruzeiro, que saiu de governador Vladares pra assistir a partida contra o Tom Benso, no empatingão, teve prejuízo com criminosos, viu? Isso porque eles arrombaram o ônibus em que os torcedores estavam e carregaram diversos bens. Mais uma ocorrência aí, né, Gisele? Pois é, Nico, mais uma ocorrência envolvendo aí não o jogo em si, mas tudo o que acontece ao entorno de um estádio de futebol. Neste caso aí, são torcedores de governador Vladares que vieram pra Ipatinga pra assistir o jogo e o motorista do ônibus, o homem de 47 anos, que trouxe a torcida aqui pro Vale do Aço, disse que quando chegou no estádio não encontrou ali esse lugar pra estacionar, né, e realmente estava muito cheio e muita dificuldade, a gente vê que há muita dificuldade de estacionar aqui no entorno do Ipatingão. Sem saber, Nico, o que que este motorista fez? Estacionou na Avenida Manaim, que é um local aqui em Ipatinga que as pessoas até evitam de ficar passando, porque infelizmente, vamos dizer, entre aspas, é a cracolândia aqui de Ipatinga, né. Quando este homem voltou, o motorista, os torcedores voltaram ali, que que encontraram? A porta do ônibus arrombada. E aí, deram falta ali de vários pertences, o próprio equipamento de som do ônibus e o motorista disse que não sabia, né, que aquele lugar era daquele jeito ali, como a gente vê várias ocorrências acontecendo ali na Manaim, Nico. Infelizmente, os torcedores, alguns torcedores de Governador Voladares, voltaram pra região de vocês aí, Nico, sem ver o Cruzeiro ganhar e ainda com os pertences furtados. Eu volto com você, Nico. É, sem os pertences é a pior parte, né, que o jogo foi horroroso mesmo, né. É, sem os pertences, né.